Música É fácil de fazer, prática e muito saborosa. É a torta de frango, um prato queridinho dos goianos. E vai bem no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. E é uma dessa que você vai aprender a fazer agora. Então anota aí os ingredientes para fazer uma torta, que serve até 10 pessoas. Para a massa você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de banha de porco refinada, 500 ml de água, uma colher rasa de sal e duas colheres de açúcar. Para o recheio você vai precisar de meio quilo de peito de frango, meia lata de extrato de tomate, azeitona, cebola, alho, ervilha, uma xícara de óleo, sal e pimenta a gosto, molho de pimenta e uma mistura de farinha de trigo com água. E quem vai ensinar essa receita prática, deliciosa para a gente é a Cleide, que tem mais de 32 anos como cozinheira. E sempre gostou de cozinhar, né Cleide? Desde a infância. Minha família toda sempre foi muito envolvida com comida, né? Antigamente as pensões forneciam comida. E aquilo eu gostava, sempre ajudava. Minha mãe, ela era quitandeira também, assim, muito delicada, fazia tudo muito gostoso. E eu fui aprendendo e gostando. O que é o primeiro passo aqui? Como é que a gente come? A gente começa sempre pela máscara. É, aqui eu tenho a banha, né? A minha receita está um pouquinho maior do que a que você passou, que fica melhor para a gente amassar. Então aqui eu tenho a banha, o sal, o açúcar, água. Essa banha aqui é fácil de encontrar em qualquer mercado? Em qualquer mercado tem, tem várias marcas. E farinha de trigo é o seguinte, nessa quantidade aqui é mais ou menos um quilo, um quilo e pouco. Mas a gente dá o ponto porque tem banha que às vezes gasta mais. Por isso se você faz com outro tipo de gordura, gasta menos. Você vai sentindo, vai olhando e vai sentindo. De uma forma que ela não fique dura e nem mole. Porque nós vamos abrir ela com rolo. Assim, para abrir em cilindro ela não fica muito boa, sabe? Mas é manual mesmo. Atenção aqui para quem vai fazer em casa, essa não é uma massa sovada, né? Como é que... Inclusive, você estava explicando aqui, tem calor da mão. Tá sovando mesmo. Porque se você sova, o calor da sua mão vai amolecendo mais essa gordura. Então, automaticamente você vai gastar mais farinha. E a elasticidade dela também muda. Até o sabor, tá? Na hora de abrir, fica mais difícil. Agora é só misturada. Só misturada. Aqui, esse é o ponto dela já. Ela não prega mais na mão, né? É agora a parte de abrir? Olha o segredo, a técnica. É porque aqui ela não rasga para você colocar aqui, né? Às vezes, esse fundo encolhe um pouco, sabe? Porque a gente assa ele sem peso nenhum, né? Mas isso também não... Por que é importante assar o fundo primeiro? Para ela não ficar crua, né? É, para não ficar mole também, né? Senão ela fica com gosto de farinha crua. Ela não assa. Fundo da massa pronto, é só reservar. Agora, vamos para o recheio? Primeiramente, o óleo, né? A cebola. Isso aqui, cebola, alho, vai muito no gosto da pessoa. Se ela gosta mais, ela pode pôr mais ou menos. Então, o segredo aqui também é fritar isso aqui bem fritinho. E depois de bem fritinho... É, aí nós vamos colocar o extrato. Isso aqui também vai assim, é da qualidade. Tem uns que fica mais vermelho, outros menos, né? E se você gosta mais vermelho, você põe mais. Isso aqui a gente põe o tanto, depois se precisar mais... Vai acrescentar. É, vai acrescentando, não tem problema nenhum. A gente põe o sal. O sal tem que ter cuidado, por quê? O frango já tem sal, o tempero do alho já tem sal, né? Então, a gente põe, depois a gente dá uma provada e vê, né? Mais fácil consertar quando falta. É, do que quando passa e não tem jeito, né? Bom, aí vai a azeitona. Eu gosto dela cortadinha. E pra gente é mais fácil, né? Aí eu já coloco também um pouco de pimenta do reino. Isso aqui é a gosto também. Aí, uma pimenta que também, que... Eu ponho pouca, só mesmo pra... Dar um gostinho. Dar um gostinho. Nós vamos deixar isso aqui dar uma fervida, né? Porque se o extrato não ferver, o gosto dele depois fica... Mais forte. Fica um gosto estranho, meio azedo. E tem uma coisa, pode perder mais rápido. Então, você tem que ferver bem pra ter uma conservação melhor do molho. Esse caldo levantou fervura, já é hora de colocar o frango desfiado. Você cozinhou ele com sal, com tempero, o que quiser? Você põe o óleo, frita, a cebola e alho. Eu acho que esse é essencial, a cebola e o alho, né? E o sal. Aí, mas você pode pôr os temperos do seu gosto. Tem gente que gosta de orégano, né? O louro mesmo. Mas é sempre bom que ele esteja bem temperadinho, né? É. É porque ele tem que ter o sal, né? Se você não cozinha ele com sal, aqui, esse sal daqui não penetra. E agora você tá colocando a misturinha de água com farinha. É. Aí, assim, se você quiser ela, assim, mais mole, né? Você põe menos. Se você quiser ela mais firme, põe um pouco mais. Pra torta, o ideal é que ela esteja um pouquinho mais firme. Ou como é que... Não, eu gosto nem muito mole, nem muito firme. Então dá pra gente perceber que a farinha tá cozida. Você vê que ela vai mudando o brilho, a cor dela muda, ó. Aí, por último, eu ponho a ervilha. Bom, agora a gente já tem a massa, a parte de baixo pronto, o recheio pronto. Agora é só a montagem, né, Cleide? É. E aqui você vai colocando... É sempre a gente dar uma margenzinha, assim, dela cheinha, né? Não pode estar derramando, porque aqui ainda vai ficar do peri também, né? A pessoa que tá assistindo, a gente pode colocar um queijo, alguma outra coisa. É a gosto mesmo. O peri ajuda na cremosidade, né? Aí abriu a outra parte da massa e vem cobrindo, cobertinha. Só o ovo com a clara mesmo. Dá uma misturada. É, mistura bem. É homogêneo. E a gente vem, que é o que vai dar a cor aqui, né? Agora é forno. 15 minutos depois, torta linda, cheirosa e pronta pra servir. Chegou então o momento mais esperado, momento difícil de repórter, que é experimentar. A Cláudia tava me falando aqui que ela fica até 32 anos fazendo a receita e fica nervosa. Então é, nossa, a presença de vocês é muito importante, né? Gracinha, a gente tem certeza que tá maravilhosa. Aqui a gente, ó, tô até salivando já. A gente come com os olhos primeiro, então assim, essa primeira parte tá perfeita. O cheiro também disso aqui tá maravilhoso. Você falou dessa cremosidade, né? Quando você tira ali a torta, você já vê o quanto o recheio tá cremoso, não tá aquele recheio seco, ou seja, muito saboroso mesmo. Ele, assim, se ficar seco, não tem, assim, aquele paladar agradável, né? Eu acho que o creme ajuda. Fica melhor de comer. Mais úmido, né? Então vamos lá, gente, agora. Agora é a hora. Posso levar isso pra minha casa? Sim. Olha, maravilhoso. A massa, ela tá crocante e o recheio úmido, molhadinho. Então, assim, tudo vai ornando aqui. Maravilhoso, tá de parabéns, viu? Nota mil, né? Obrigada mesmo. Fico feliz que vocês tenham gostado. E ela faz outros recheios também, como você disse, outras pessoas podem inventar também. De camarão, de palmito. De ricota, de bacalhau. E, assim, pra vegetariano também pode fazer com legumes e tudo. Isso é criatividade, né? Pode muita coisa. É isso, gente, eu vou ficar aqui comendo, porque o negócio tá muito bom e eu tô com fome. Beijo, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.